Bom dia, sou o Paulo Roberto, pesquisador da OEA, sobre pessoas trans. E eu gostaria de ter um ponto de vista médico, primeiramente agradeço a sua participação aqui nessa pesquisa. E eu gostaria de saber primeiramente sobre você, seu nome, qual a sua função e o que lhe interessa a respeito deste campo da ciência. Eu sou Dária Neves, eu sou ginecologista e obstetra, eu sou especialista em reprodução humana, eu trabalho com a questão hormonal da infância à civilidade. Eu sou coordenadora do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros da Policlínica Codajás. Esse ambulatório funciona já há seis anos, nós vamos completar seis anos. E esse ambulatório começou porque eu fui procurada por pessoas trans que a Política Nacional de Saúde LGBTQIAP+, a portaria, a política, que foi aprovada desde 2013, em 2017, nada tinha sido feito no estado do Amazonas. E um grupo de pessoas que me conheciam, me citaram no nome, porque eu já atendi essa população no Ambulatório de Ginecologia Endócrina, que eu coordeno aqui na Policlínica, junto com a Universidade do Estado do Amazonas. E foi daí que surgiu a ideia deste ambulatório. A partir daí, nós começamos a entender o que era política, participamos de workshops, de reuniões no Ministério da Saúde e estamos levando à frente esse projeto esses anos todos. Nós temos aqui uma equipe multidisciplinar, toda treinada, que passaram por várias capacitações em relação à política nacional, em relação a todas as demandas que o Ministério da Saúde necessita para esse atendimento. Nós temos uma equipe que vem desde a equipe de enfermagem, enfermeira, técnico, assistente social, psicólogos, fonoaudiólogos e equipe médica, que é composta aqui. Por mim, ginecologista, eu sou a Dária, a Gênife é ginecologista e também psiquiatra. O doutor Sérgio Filho, que é um cirurgião plástico. Temos um apoio da equipe de endocrinologia com a doutoria. E, por ser uma policlínica, abre-se a rede de todas as outras especialidades, conforme a necessidade. Então, isso que é aqui o nosso ambulatório.